TV de tubo sem sinal, não aparece em nenhum canal USBT, Globo, Record Para resolver esse problema é simples Como a TV de tubo ainda não é digital, você vai precisar de um conversor digital Pode ser desse modelo aquário O primeiro passo é, atrás da TV, ligar o cabo RCA Esse cabo aqui, amarelo, vermelho e branco Só que a TV de tubo só tem amarelo e branco Então você liga aí branco no branco, amarelo no amarelo E esse vermelho vai ficar sobrando, não vai precisar dele não E aqui na TV, tem que ligar os cabos aqui no conversor O cabo da antena, o cabo RCA, esse pininho aqui E o fio da fonte, também tem um HDMI, mas a TV de tubo não usa HDMI não Depois de sintonizar, aí aqui na TV tem um botão para trocar para AV Se no controle remoto tiver também esse botão escrito AV, é só apertar ele E agora fazer a sintonia dos canais digitais Porque ainda está sem sinal, precisa fazer a busca dos canais Como colocar os canais na TV de tubo, agora vai ser feito esse procedimento Agora no controle remoto, esse botão que tem três tracinhos é o botão menu Se for outra marca, vai estar escrito menu E tem que apertar o botão para o lado direito até chegar nessa lupa aqui, está vendo? Essa lupa aqui que vai fazer a pesquisa dos canais Então sempre lembrando de mirar para o conversor Porque se mirar o controle para a televisão, ela não reconhece nada Chegando aqui em busca de canais, aperta o botão OK Aí até mirei para a televisão, não deu nada Mira para o conversor, depois embaixo aqui, aperta para baixo Busca automática, é só aguardar a sintonia do SPT, Globo, Record, Band E está resolvido para quem tem uma TV de tubo sem sinal aí em casa Prontinho aí Prontinho aí